Bom dia minha gente, estamos aqui para mais um dia de aula, está muito frio Está 3 graus hoje, está saindo fumaça aqui da minha boca, mas acho que não vai aparecer na filmagem Enfim, está muito frio, mas vamos para mais um dia, sem briga, senão não tem Natal, hein? Hoje o caminhão de Natal vai na escola, olha lá Hoje o caminhão de Natal vai lá na escola Se der, eu filme um bocadinho do caminhão, vou botar no canal E é isso, se rasgarem o casaco aí na grade, vão ficar de castigo, tá? E vamos isso minha gente, vamos lá para mais um dia de aula, entendeu? É, vamos que vamos, bom dia para todo mundo E é isso minha gente, estou aqui na C&A Dando uma olhadinha aqui, 12,99 a pantufinha do Sônica E as pijaminha quentinha, bonitinha, 15,99 Os preços aumentaram muito aqui desde que eu cheguei assim em Portugal, entendeu? Esse aqui eu vou comprar depois pro verão, pro Luiz Henrique. Entendeu? Aqui é a área de bebê, né? Não tô mais nessa área, né? Porque o Luiz Henrique já cresceu. Ó, um pijaminha aqui do Dome-Aranha. Quanto que tá esse? R$10,99. Aí tem Minecraft, Pokémon. Olha, uma calça do Pokémon tá R$15,99. R$19,99. Aumentou muito os preços da Minecraft. Tem arte de fantasias, ó. Luiz Henrique ficaria doida, dinossauro. Homem-Aranha. Homem-Aranha, o Henrique tem uma que era do Luiz Alexandre, que eu comprei na loja da Disney. Tá vendo? Calça básica, tá vendo? Duas calças, R$17,99. Eu peguei aqui, ó. Essa aqui pro Luiz Henrique, ó. Eu peguei, tô aqui na minha mão. Eu peguei essa aqui pro Luiz Henrique. Essa não, desculpa. Essa aqui são três calças por R$34,00. R$35,00. Cada calça tá saindo a R$12,00. Vem três. Vem uma vermelha, uma verde e uma azul. As três da Patrulha Pata. Tô comprando pra ele de Natal, porque ele adora a Patrulha Pata. Ele não tá, assim, precisando de calça. Mas as da Patrulha Pata, que é a que eles mais gostam, a azul dele não tá mais servindo e acabou rasgando no joelho, a dele, da cinza. E da cinza. Então, eu vou levar pra ele. Tô com uma aqui na mão que eu vou levar pra ele. Casaquinho R$19,00. Entendeu? Enfim, quando é de tema é mais caro. Quando não é de tema, é mais barato. Ó, R$7,99 você já compra, tá vendo? Só que aí não é de tema. Essas aqui, por exemplo, que são de tema, já é mais caro. Mário. Sete anos, vamos ver aqui. Tá R$14,00, R$15,00. Patrulha Pata, moletom, R$13,00. Tá vendo? Enfim, quando é assim, ó. Genérico, às vezes é mais barato. Às vezes também, né? Sempre não. Aqui tem a calça sozinha. Só que o que eu tô precisando é azul. Se tivesse azul, eu vou levar. Mas eu vou levar esse aqui, que são três. Fica aqui, ó. Deixa eu ver. Uma calça só, R$15,00. Então, tá valendo... Tá valendo mais... Levar esse pack aqui mesmo, que eu tô levando. Entendeu? E a luvinha que ele me pediu. Entendeu? E é isso. É aqui pra vários tamanhos, várias idades, entendeu? Ó, casaquinho básico, ó. 12 euros. Esse aqui tá R$12,99, ó. Calça. Se você for comprar uma calça, assim, básica, sem ser de tema, sem nada, ó. R$9,99. Aí tem amarelo, tem vermelho e tem azul. Ó, R$17,99. Calça de insca, criança de três anos, ó. R$17,99. Aqui eles falam calça de ganga. Tá vendo? R$19,99. Eu vou ver pro Luiz Alexandre essa daqui depois, ó, da Sônia, que é R$12,99, tá vendo? Ele gosta de Sônia. E deu. E é isso, né, gente? Casaco, ó. Um bom casaco, grossão. De adolescente, ó. R$49,99. Enfim, quando eu cheguei em Portugal, era mais barato. Camisa polo, R$6,99, tá vendo? E é isso. Ó, tem até preta também da básica, ó, de R$9,99. Esse casaco do Sônia, que também tá bonito. Esse aqui, ó, da Patrinha da Carta. E é isso aí, né, gente? Vamos ver se tem meia da... Meia da Patrulha a Pata pro Luiz Henrique. Deixa eu ver aqui, só segurar a luzinha aqui. Vamos ver que sai, porque assim, quanto mais próximo do Natal, mais as coisas vão sumindo, vão acabando. Acho que não tem mais da Patrulha a Pata. Né? A Patrulha a Pata acho que não tem mais. E é isso, minha gente. Vou ali pagar. Vou levar a luva e a... Vou levar as luvas e o... As calças com o Luiz Henrique. E é isso aí. Nossa, gente, o meu cabelo. Eita, até. E é isso aí. Depois eu fumo mais um bocadinho. E é isso, minha gente. Tô aqui no Alsham agora. Tenho muito brinquedo ainda. Mais até do que os outros anos. E bastante reposição. Brinquedinhos de bebês... De bebês pequenos. Tem bastante coisa aqui. Homem-Aranha, Luiz Henrique pediu esse. Esse aqui. E esse aqui, do Pai Natal. Esse é caro. R$ 79,98. Foi esses que o Luiz Henrique pediu de Natal. Tem Super Mario, brinquedos. Tem Patrulha a Pata. Luiz Henrique gosta desse também. Mas tá R$ 83,99. E esses aqui também. E esses dois aí. Brinquedinhos de criança pequena. R$ 16,99. E esse aqui tá R$ 59,99. Tem uns brinquedinhos legais. É um bom preço. R$ 29,99. Aqui do outro lado. Enfim. Tem bastante variedade. Aqui tem os da Kiko. R$ 36,99. Esse tapete aí. Andador. R$ 32,99. Andador. Aquelas mesas. O Henrique tinha uma dessas. Tá R$ 49,99. Enfim. Tá com bastante variedade de brinquedo. Mais até do que o ano passado. Mas você já viu aí uns buracos aí na prateleira já. Aqui essas massinhas. Play Doh. Tá vendo? De vários tipos aí. Aqui tá o Nintendo. Tá custando R$ 349,99. Um Nintendo Swift. E aqui é o PS5, né? O volante tá R$ 199,99. A consola R$ 549,99. Tem outra de R$ 619,99. A diferença é do Spider-Man. Do Spider-Man é mais cara. E só tem uma no caso, né? Pra quem gosta de Naruto, tem um setor só do Naruto. Mousepad, boneco, 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 né? Minha gente, eu vou ficando por aqui. Porque eu tenho que ir lá pra casa ainda. E depois tenho que ir lá ver o caminhão de Natal. Vou lá na escola dos meninos. E depois eu filmo mais alguma coisa. E mais. Ai, gente. Vim ao Mercadona. Tem um primafrio parado lá do outro lado da rua. Mas não é o Amaral. Tô aqui, ó. No Mercadona. Lá tem um primafrio parado lá. Mas não é o Amaral. É algum primafrio aí, gente. É Volvo Nova igual a da Alexandre. Tem alguém aqui de Viseu que também trabalha na primafrio. Mas é isso. Eu vou dar aqui uma olhadinha. Na verdade, eu não vou fazer compra, não. Só vou ver se tem um negócio aqui no Mercadona. E se não tiver, vou-me embora. Beijada. Ó. Tem um negócio pra memória. Vitamina pra criança, ó. Vitamina. Corobiótico. E depois eu vou esquecer. Colagem. Negócio também pra dieta. Controle de calorias. Deve ser, né? É isso. Vou pagar as compras aqui. Daqui eu vou pra casa. Não é isso. Não é isso. Tá tudo a disposto. Já almoçaram. Já comeram a sopinha toda. Estão cheios de energia. Assim é que é Boa tarde Tudo pronto Muito bem Sabe quem é que este caminhão traz? O Pai Natal? Claro Só uma maneira de saber, não é? Só uma forma de saber Como é que é? Também, claro Pelo menos que não fui eu Vamos chamar por ele? Sim Só que há uma coisa, amigos O Pai Natal está muito velhinho Ele já ouve muito mal Portanto é preciso falar bem alto, ok? Sim Vamos chamá-lo todos juntos? Então vá Em 3 2 1 Foi muito alto Fazer vocês se eu ouviu Porque eu ouviu Porque eu ouviu Muito mal É melhor porque eu não ouviu 1 2 3 Agora sim Eeey Que está aí? Vamos ao Pai Natal Então Pai Natal Nós vamos É isso minha gente Luiz Henrique Depois do caminhão de Natal Vem pra casa comigo Cadê as mãos E agora a gente vai buscar um ano Né? Lá no ponto Isso aí E é isso minha gente Aí olha Nossa decoração de Natal E é isso aí Vamos que vamos Né? Né? Vamos lá Bom Dá tchau Dá tchau Dá tchau Isso Vamos lá Uma boa noite Pra todo mundo Bom dia pra todo mundo Dá like canal Dá like canal E até a próxima Vamos lá Dá like canal Dá like canal